A obra é dividida em três etapas. A primeira, a recuperação do trecho de 24 quilômetros que liga Lagoinhas ao município de Araçais, já foi concluída. A segunda está em andamento. É a construção do trecho, também de 24 quilômetros, de Araçais ao município de Itanagra. A última etapa é a construção do trecho de 22 quilômetros até a linha verde, que deve ter como ponto de chegada a praia de Massarandupio. A construção da estrada que vai ligar a Lagoinhas à linha verde já era esperada pelos moradores há pelo menos 30 anos. Quem sai daqui hoje com destino ao litoral baiano pode pegar as BR-101, sentido São Francisco do Conde, ou 110, sentido Camassari, o que dá uma média de 130 quilômetros cada uma. Com a finalização das obras na BA-504, essa distância deve cair pela metade. Outro benefício é a redução da quantidade de curvas, alvo de reclamações dos motoristas. Cheio de curvas e buracos também. E eram estradas de cascário. A luta dos alagoinhenses teve início em 2007, quando este morador começou a recolher a assinatura da população para um abaixo-assinado. Há mais de 30 anos o povo de Alagoinhas e região vem aguardando essa importante obra que vai ligar ao nosso litoral, a costa dos coqueiros, porque a grande dificuldade que nós temos é justamente esse acesso. Quem mora próximo à rodovia também aprova a mudança. 100% melhor, mudou de tudo, tudo bem para a gente. Pelo menos até o barraquinho de coco que eu estou botando aqui, um barzinho, né, para sobreviver. Eu e minhas netas, minha família, está legal demais. Olá, meus queridos internautas do Movimento Popular Acesso à Linha B. Estamos aqui hoje, dia 8 de abril de 2012, diretamente da obra que vai ligar a nossa querida região às praias do litoral norte. É com muita alegria que venho aqui trazer essa informação para vocês. Uma conquista que nasceu a partir de um abaixo-assinado, das 30.690 assinaturas. O maior movimento popular da história de Alagoinhas e região. Então é com muita alegria que trago vocês aqui, para que vocês possam ver o andamento desta importante obra, que há mais de 30 anos o nosso povo aguarda com muita ansiedade. E essa obra vai atender não só o município de Alagoinhas, como também o município de Araçais, o município de Itanagra e toda a região. Nós vamos poder ter um acesso mais rápido, muito mais seguro, muito mais tranquilo. O movimento, movimentou, é a via ecológica do Agreste que chegou, movimentou e conquistou a autorização do nosso governador. O movimento, movimentou, é o movimento linha verde que chegou, Alagoinhas, Araçais e Itanagra, é via ecológica do Agreste, sim, senhor. Foi em Alagoinhas onde tudo começou, com mais de 30 mil assinaturas que chegou, ligando a região, as praias do litoral, com unanimidade a galera aprovou. O movimento, movimentou, é a via ecológica do Agreste que chegou, movimentou e conquistou a autorização do nosso governador. O movimento, movimentou, é o movimento linha verde que chegou, Alagoinhas, Araçais e Itanagra, é via ecológica do Agreste, sim, senhor. O movimento, movimentou, é a via ecológica do Agreste que chegou, Movimentou e conquistou, movimentou e conquistou a autorização do nosso governador. O movimento, movimentou e conquistou a autorização do nosso governador. Aí galera, aqui é Gildazio Oliveira, ligado no movimento linha verde que chegou, Acesse o site www.movimentolinhaverde.com.br O movimento, movimentou e conquistou a autorização do nosso governador. Sol, brisa, paixão, luar e luz da aurora. O movimento linha verde que é o direito de ir e vir a qualquer hora. Imenso o oceano e seus mistérios, o sertão quis te encontrar. De um jeito nordestino, sonhador, então alguém ousou lutar. Cidadão, está em teu querer a construção da história. Fazer do movimento linha verde uma vitória. Nosso anseio sente a direção, juntos na vontade de vencer. Todo mundo junto nesse sonho, transforma a união em poder. Tudo nasceu em Alagoinhas, a comunidade quis participar. Veja o sinal da esperança, nossa estrada vai chegar. O macho levantou essa bandeira, e fez o povo se mobilizar. Mais de 30 mil assinaturas, no maior movimento popular. Cidades de Araçaz e Itanagra, fazem parte desta ligação. Na busca do progresso e do lazer, nos direitos de nossa região. Unicertão e mar, sol, brisa, paixão, luar e luz da aurora. O movimento linha verde, que é o direito de ir e vir a qualquer hora. Imenso o oceano e seus mistérios, o sertão quis te encontrar. De um jeito nordestino, sonhador, então alguém ousou lutar. Tudo nasceu em Alagoinhas, a comunidade quis participar. Verde é o sinal da esperança, nossa estrada vai chegar. Márcio levantou essa bandeira, e fez o povo se mobilizar. Mais de 30 mil assinaturas, no maior movimento popular. Cidades de Araçaz e Itanagra, fazem parte desta ligação. Na busca do progresso e do lazer, o direito da nossa região. A todas as cidades envolvidas, e também ao povo lutador. Linha verde é a conquista que ilumina, alma nordestina e seu valor. Linha verde é o lado da minha Thirdra. Linha verde é o lado da sua região. A felicidade pobreza é a conquista que a clear Mattar.